Música 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 É uma das a ondas do Rio Grande do Sul, um mal de natura no Rio Grande do Sul. Nathelupo é a pola estranha, vem de outra que a Poles, é uma pola estranha. É uma pola estranha. É uma pola estranha. Obrigado, Alex. 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 Boa, pelo! Boa, pelo! Vamos lá! 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 Vamos lá!